Vida é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A minha vida é do Mestre O meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A Deus eu entendei O Pai com o meu ser Entrei no mar afora O meu caminho é do Mestre O meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu 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 Mestre Minha esperança é breaking Minha esperança é meu Mestre O meu sangue, minha vida é do mestre, o meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre. Minha esperança é do meu mestre, a solidão da vida, eu não me percebi, o quanto eu me amava. Minha esperança é do meu mestre, o meu coração é do meu mestre, o meu coração é do meu mestre. Minha esperança é do meu mestre, o meu coração é do meu mestre, o meu coração é do meu mestre. Minha esperança é do meu mestre, o meu coração é do meu mestre. Minha esperança é do meu mestre. Minha esperança é do meu mestre. Minha esperança é do meu mestre.